Mais um Mili PVEC, tanto de Mili PVEC que temos aqui em Sancti Awakening, vamos conferir também resultados das enquetes da semana passada e vamos conferir as nossas atualizações. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sancti Awakening, inclusive também sai uma animação do Mu, que tá lindíssima, pra quem não viu eu vou passar aqui pra vocês também. Então bora lá conferir aqui as nossas atualizações. Nós temos aí então o Acheronte, né, que foi spoilado no vídeo aí de domingão pra gente. Então Acheronte, como é o primeiro retorno dele, ele não vai se juntar a pool de invocações, tá ok? Também teremos o Comendador do Submundo Pandora Despertar, que são os eventos da Comandante Pandora, né, ela que chegou aí semana passada, né, sem aviso prévio, sem notificação. Então finalmente nós teremos aí os eventos de restituição, de ganhar um baú flopado dela diariamente e também a cada três baús abertos diariamente, raro. E também de baú flopado da Comandante Pandora, teremos uma restituição a mais, tá certo? Então esse aí que é o evento da Comandante Pandora, que são dois eventos. Beleza, teremos aí a bênção do novo estágio do Renascimento. O novo estágio de Renascimento é esse daqui, tá, pra gente colocar aqui as estrelas platinadas nos personagens. Então vai ser acrescentado mais cinco personagens, né, bem antigo e tal, ok? Eles não falam quais que vai ser os personagens também, mas são personagens mais antigos e é isso que vai chegar e é isso que tem de informação aqui, né? Caso essa bênção do novo estágio do Renascimento, caso não seja esse de colocar as estrelas platinadas, pode ser também, no caso, a de criação de Cosmos, né, da nossa caixa lá de Coroa Boreal, beleza? Ou pode ser até mesmo os dois, né, algum dos dois pode parecer aí sem aviso prévio, mas acredito que seja um desses dois. Ou o novo Cosmo ou estrelas platinadas de novos cinco personagens. O Gato da Fortuna vai chegar aí na próxima segunda-feira, beleza? O PVP Mili Dimensão, que vai ser nesse fim de semana e no próximo fim de semana que vem. E o que eles falaram aqui vai ser o Dimensão. E aí vai ter uma dúvida, né? Eu acredito que teremos mais um PVM Mili. Né, comemoração aí de Natal. O que que acontece? Temos dois Mili's, né, com o nome Dimensão, que é esse daqui. Beleza? A gente derrota aí o Boss da Dimensão. E temos outra Dimensão, que é o que a gente ganha um de energia por rodada. Então a gente, ao invés de começar com dois, quatro, seis e oito, começa com três, cinco, sete e nove. Né, seria aí a quantidade de energias. Então, não dá pra marcar que eles esqueceram de colocar aqui, talvez, o outro Dimensão. Mas tô acreditando que vai ter grande chance de ser o PVP Mili PVE, né? Então, se vir mesmo o Mili PVE, teremos uma longa jornada de muitas vezes aí, praticamente, talvez, todo o primeiro semestre, só com o PVP. Porque, tá, que eles já estão torrando aí todos os PVP Mili, já de uma vez. Mas, enfim, pra quem quer aí uma comemoração de Natal, mais recompensas aí do Natal, teremos... Se caso venha esse daqui, vai ser aí bom pra todos os jogadores, né? Mas, enfim. Então, referente aos eventos oficiais, seriam esses. Aí, teremos nos spoilers, eu falei que vai chegar o aniversário, né? Que temos o aniversário do mês, não sei qual signo que é, mas, enfim. O ranking da temporada também, até agora, não apareceu o ranking da temporada. Vamos ver se vai aparecer o ranking da temporada também, que já estamos nos últimos dias. E era pra aparecer. Talvez ele possa aparecer amanhã também. Vamos ver o que vai acontecer com o ranking da temporada. Não esqueça de fechar todos os eventos, resgatar alguma recompensa do Inspecção do Santuário. E falando em Inspecção do Santuário, vamos conferir também as enquetes do canal, que inclusive foi... E aí, você sempre se lembra da Inspecção do Santuário? Eu fiz uma enquete da galera que verificar se está atenta a isso ou não. Então, vamos lá. Então, referente à enquete da Inspecção do Santuário, olha só. Quem costuma esquecer aí de fazer Inspecção do Santuário a partir de quarta-feira, igual eu? Então, 46%, ou seja, maiores jogadores esquecem que a Inspecção do Santuário existe, principalmente porque ele está num ícone diferente, não está num ícone de festa. e aí dá essa flopada aí para muitos jogadores, né? Então, acredito que para melhorar a adesão do evento, eles poderiam muito bem incluir a Inspecção do Santuário lá no... na parte de festa mesmo de evento, né? Mas, enfim, a gente quer deixar desse jeito, então é assim. Pelo menos o registro do Santuário eu não esqueço, né? Não sei por quê. Não esqueço dos prêmios, então 20% dos jogadores, ou seja, um quinto, estão lá sempre pegando as recompensas, premiações da Inspecção do Santuário e 34% nem faz questão de fazer também. Eu, por exemplo, nem faço as lutas, é muito raro fazer as lutas. Eu só faço as trocas ou perguntas e respostas que eu consigo zerar rapidinho. Essa aí é a minha realidade no Inspecção do Santuário. Aqui, eu no primeiro dia, né? No meu vídeo de sumos do All-In, né? Do Camus Sapuri, na minha conta secundária, aí vamos ver quantas foi a porcentagem de jogadores que também tiveram essa coragem, né? Então 20% já deram aí o All-In no Camus, beleza? E pegou o personagem. Porém, 6% também deram All-In, totalizando 26%, porém não pegaram ele na conta. Então se tinha lá 100 gemas, 200 gemas, 300 gemas, gastou tudo e aí ficou prejudicado também, né? Porque perde bastante da restituição. Quase metade dos jogadores continuam da forma mais econômica, que é usar as 40 diárias também, para que você tenha uma restituição aí absurda, né? Eu, por exemplo, postei ontem a minha restituição, peguei mais ou menos 70 gemas de restituição, tá? E quem deu o All-In aqui, pega, sei lá, 30, 40 gemas. Então pegamos 30 gemas a mais. Conseguiu com menos de 40 ou sortudos naquela galera que... Ah, peguei nas 10 diárias ou nas 40 diárias. 6% e 1 quinto dos jogadores aproximadamente skipou o Camus Sapuri. Tanto é que referente a skip, tá bem baixo aí na quantidade do Camus Sapuri, né? Pegando aqui, então, uma outra enquete, né, de quanto foi lançado o Mood Divino. Aí eu perguntei pra vocês, né, qual agora dos três que vocês acham que vai vingar no meta? Então, assim, todos podem vingar no meta, tá? A diferença é qual desses três deve ser mais presente no meta? Não tinha saído o buff do Rato de Touro, que essa enquete aqui eu postei no sábado, né? O buff chegou pra gente a nota ontem, segunda-feira. Então, o Hasgard, ele tá em essa pior aí também. Mas eu te dito que não mudaria muito. Mas vamos ver como que vai ser as gameplays do Hasgard de Touro assim que eu encontrar lá no servidor chinês. A partir de amanhã eu vou começar a procurar. Então, a maioria acha que é o Mood Divino que vai dar aquela vingada aí no meta, né? Então estão com altas expectativas no Mood Divino. O Camus Sapuri, a galera ainda acha que o Camus Sapuri tá bem forte. Eu tô achando ele bem forte, tô começando a jogar com ele na minha conta secundária. Hoje vai sair meu veredito, hoje é a noite, tá? Vai ter rodada dupla de vídeo aqui no canal hoje, igual ontem teve também. Então, o Camus Sapuri tá até com 18%, pouca expectativa no Hasgard e 12% não conseguiram opinar, beleza? E ontem eu fiz a minha última enquete referente ao buff do Hasgard de Touro, né? O buff, na descrição, já que a gente não viu a gameplay, hypou alguém? Então, eu já estava curtindo o Hasgard antes do buff. Então, eram jogadores interessados no Hasgard antes mesmo dele receber esse buff. Então, só veio aí a complementar mais ainda a vontade de ter esse próximo personagem, né? Então, 23%. Comecei a achar ele interessante somente depois do buff. Então, foi 17%. Começou a ficar interessado nele depois do anúncio do Mood Divino, né? No fim de semana, 12%. Então, ele teve um aumento aí de quase 30% de interesse, graças ao buff e também ao Mood Divino. Nunca achou ele interessante 17% e ainda não sabe se ele é bom ou ruim, né? Ainda não consegue montar uma opinião pelo que viu até o momento. Um terço ainda está indeciso pelo Hasgard de Touro, que é uma quantidade ainda muito alta, né? Então, é isso que referente ao Hasgard de Touro, ele tá com hype bem a menos. Mas aqui, a gente vê que nessa enquete a galera não tem muito interesse nem saber como é o personagem, talvez, né? O Hasgard de Touro. E também, não que seja os 32% não tem interesse em saber como ele é, mas parte provavelmente é. E a gente vê que 7% também acha que ele não deve imitar tanto assim no meta também, beleza? Então, o Hasgard de Touro tá com hype aí bem duvidoso, né? E pra fechar, temos aqui a animação do Mood Divino, tá? Vou comentar aqui o que eu achei da animação da apresentação do Mood Divino. Eu achei uma das mais interessantes, que eu gostei demais. Mas ainda não se esqueça de deixar a câmera com o seu like, a sua inscrição, se você precisa compartilhar. Se vocês estão ligados, isso ajuda demais aí o canal e bora conferir. Então, finalmente, vamos ter uma batalha aqui contra o Borboletão versus Mood, né? O Borboletão apanhando novamente, coitado do Borboletão. Aí temos uma animação de luta. Usou ali a sua muralha de cristal. Usou seu teleporte, que ele não tem. Prendeu na sua teia de cristal, né? Que ele tem essa skill aí, não vai ser desse jeito. Usou a skill 3 do Xion de Ares. Enfim, reutilizando aí a habilidade dele, já que ele não tem. Essa, gostei demais, que mostra ele montando a armadura. Isso é muito nostálgico pra gente, velho. Então, poderia ter mais apresentações assim, né? De mostrar aí equipando a armadura. Eles não conseguiram animar tão legal assim o peitoral e o saiote, né? Então, aí cortaram. Aqui já mostra as habilidades dele. Tá mais bonito, parece que tem mais brilho e tal. Na, como é que fala? Nas habilidades dele. Então, ficou muito, muito bacana mesmo dele, né? Eles deram aquela refinada, né? Pra colocar mais alguns brilhos. É isso, galera. Essas aí foram as novidades de hoje, os resultados das enquetes, tá? Então, sexta-orgado, toda sexta-feira, nossa atualização, o resultado de enquetes. E alguma novidade que surgiu no dia. E ontem também, que teve duas rodadas, como eu disse pra vocês, né? Eu postei aqui o vídeo, eu fazendo meu wall-in na minha conta principal. E também, eu fiz aquela recapitulação de todos os banners, né? De janeiro até, do servidor chinês, né? Até dezembro, até a chegada do mundo divino. O que que a T-Cint acertou e errou ali naquele cronograma que ela fez manual. Seria mais um vídeo de retrospectiva, né? Se vocês curtem esse vídeo aí de bate-papo sobre a trajetória do ano aí, do game. Dessa temática foi, quanto fazer lá meus sumos foi banner. Então, dá uma colada nesse vídeo que eu vou deixar nos carques também. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostaria que tivesse mais um PVM ali mesmo. Ou poderia dar aquele pausado e voltar aos PVP pra não colocar tanto de PVM ali de uma vez. Pra depois a gente ter 5, 6 PVP direto. Então, eu gostaria de saber de vocês também. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri